2020, um ano para ficar na memória. Um ano que provamos o poder da união e a potência da empatia. É fato que choramos muito, todos nós, e ainda estamos em busca de meios para que cessem as lágrimas. A consciência coletiva é um deles. Nesse caminho, seguimos também construindo planos criados a partir do olhar para o outro. Edificamos projetos sonhados por décadas e também outros novos, essenciais para o futuro promissor de uma cidade como a nossa Santos, que abre os braços para quem é de abraço, quem é do bem e faz o bem. 2021 está batendo na porta, consegue ouvir? Então, que tal nos juntarmos mais uma vez e abrirmos juntos essa passagem para ele entrar com toda a esperança e energia positiva de que melhores dias estão aí e que em breve o abraço tão característico da nossa cidade será enfim retomado. 2021 é tempo de esperançar, de acreditar, de unir e construir o mundo que realmente desejamos. feliz todos os dias! feliz todos os dias! América do